Aqueles, os uei, né? Igual o Roger ali, ele vai pra academia, ele toma um treinante, toma um depois, não sei como é que ele... Chega uns tem desse tamanho lá em casa, ó, assim. É bom mesmo, é proteína, realmente traz benefício. O que você pode falar desses uei, assim? Pro cara que é leigo igual eu, vale a pena? E talvez até pra mim, que não sou um atleta, eu posso tomar isso no meu dia a dia também, talvez? Com certeza. Pra mim, o principal público que tem que tomar uei é velho. É mesmo, cara? Idoso. Por quê? Vamos lá. Músculo é feito de proteína. E a única coisa que... a proteína é feita de aminoácido. A única coisa que o nosso corpo não consegue produzir em termos de macronutriente é o tal do aminoácido. Quando você come proteína em excesso, teu corpo consegue transformar isso em gordura. Quando você come carboidrato em excesso, consegue transformar isso em gordura. Quando você come... quando falta carboidrato, teu corpo consegue quebrar músculo, proteína e fazer girar o ciclo de Krebs como se fosse um carboidrato. Consegue pegar a gordura estocada e fazer como se fosse um carboidrato. A única coisa que ninguém faz é o tal do aminoácido. Porque ele tem nitrogênio, que é um átomo diferente dos outros. Então, tanto proteína, carboidrato e gordura tem carbono, oxigênio e hidrogênio. Só o aminoácido, só a proteína tem o nitrogênio. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que acertar numa dieta pra ganhar músculo e pra não perder músculo. Isso chama balanço nitrogenado. Então, tem que comer essa quantidade de aminoácido. Então, a primeira coisa que o nutricionista vai fazer com o paciente é calcular quanto de proteína você precisa por dia pra ganhar músculo ou pra manter o músculo. Essa é a primeira conta. E o whey é um jeito muito mais fácil de consumir isso. Principalmente pensando em idoso. Porque se você falar pro idoso, ó, você vai ter que comer um quilo de peito de frango por dia. Não vai. Não vai. Às vezes nem consegue nem mastigar. Exatamente. Agora, você põe em pó a proteína e toma, pronto, tá resolvido. Então, o whey é milagroso em hospital. Muito usado em hospital, pra quem tá internado. Nos Estados Unidos, direto. Tem muito estudo que compara a eficácia da suplementação de whey pra imunidade de paciente internado com corticoide. Caramba, cara. E é parelho. Então, você dá uma alimentação de qualidade pra pessoa, ajuda ela a diminuir o tempo de internação. Que doido. Você já tinha ouvido isso, Roger? Interessante, né, velho? Pois é. Principalmente pra idoso, né? Isso é interessante, cara. É lógico, né? Porque como tem dificuldade de comer, de manter a massa magra, né? Então, o que que é o whey? Não ajuda. Vocês que são mineiros vão entender bem. Quando você faz o queijo, sai o soro do queijo. Então, aquele soro, antigamente se jogava fora. Até que os caras falavam, vamos secar essa proteína aí que sobrou do queijo. E pôr no sabor e vender. Então, é o soro do leite. Do processo de fabricação de queijo. Às vezes eu tenho paciente que é vegetariano e quer ser vegano e fala, ah, não vou tomar porque é de origem animal. Eu falo, a culpa não é tua. A culpa é de quem come o queijo. Pra não sentir peso na consciência. Isso aqui é o lixo da produção do queijo. Não foi por culpa sua. É, não foi você que arrancou o leite da vaca. Interessante, bicho. Então, pô, facilita muito a ingestão. Demais. Então, você pega um atleta aí de cento e poucos quilos, que o cara vai ter que comer mais de um quilo de peito de frango. Ou 30 ovos, sabe? Pô, põe um shake ali e facilita a vida do cara. Que duro.